De volta, de volta com o Esporte Guará! Quero parabenizar meu amigo Elton. Aí o Elton chegou de cabelo cortado aqui, né? Teve ação social lá no bairro, moleque? Teve ação social lá no Coroadinho. Se deixa aí. E o Elton, um abraço aqui, está fora o meu coração. É, rapaz, pelo amor de Deus, coloca aí a história do jogo Sampaio-Correio-Goiás na tela do Esporte Guará. Um gol e a esperança de acabar com a sequência negativa de cinco jogos sem vencer. Mas a noite que parecia da virada se transformou em pesadelo. Antes do gol do Sobral, o Sampaio teve a primeira chance em uma troca de passes envolvendo a zaga do Goiás. E de William para Sobral e de novo para William, mas quem acabou com a festa foi o goleiro Marcos. O Sampaio foi abrindo espaço, até o Reginaldo Júnior ter essa boa visão de jogo. E o lançamento virou assistência na medida para Fernando Sobral. Sampaio, 1 a 0. O gol tricolor acordou o Goiás e o Lucão botou pressão de cabeça. Na cobrança de falta ensaiada, o Felipe acertou a rede mais pelo lado de fora. O Goiás estava procurando empate, sempre nas boas investidas de Michael. Nesse lance ele chutou cruzado, Alex Silva tentou de letra e se enrolou todo. O segundo tempo começou com faltas perigosas para os dois lados. O time goiano acertou a barreira tricolor. E quando o Felipe fez falta no Reginaldo Júnior, Marcelo foi para a cobrança e chutou com vontade. O goleiro Marcos ainda deu rebote. Na sequência, o Joécio marcou, mas a arbitragem anulou o gol. Já tinha marcado uma falta no início do lance. Cara da criação do Goiás, o Michael encarou a marcação e o Maranhão se esticou todo. E além do bom futebol do Michael, o Goiás tem também o artilheiro do Brasileirão Série B. O Lucão estava tentando e até que acertou em cheio para empatar a partida. Golaço, hein? Quatro minutos depois, Alex Silva sozinho virou o jogo e colocou o Goiás na frente. Daí foi a vez do Sampaio buscar o empate com William Barros. E na cobrança de falta, Marcelo acertou o travessão. O Goiás não se intimidou e cresceu no jogo. Michael estava impossível. Deu um presentão para o Júnior Viçosa, que perdeu. E mesmo se tivesse acertado, o juiz já tinha marcado o impedimento. E o Sampaio se abateu com a virada do Goiás. E nos acréscimos, para fechar a conta do time goiano, veio contra-ataque ligeiro de Júnior Viçosa para Maranhão arrancar. E Michael deixar o dele na partida. Final de jogo, Goiás 3, Sampaio 1. Reflete as perdas, ausências, trocas e tudo mais que a gente está enfrentando. Você não tem como ter uma equipe montada, remontada em dois, três dias. Essa que é a grande realidade. Mas também não tem desculpa, não. Nós temos que trabalhar em busca, precisamos que o torcedor entenda que a gente vai ter que tentar e procurar e buscar sair dessa zona. Agora o Sampaio vai passar uma semana longe de casa. Nesta terça-feira, às 9h30 da noite, o Sampaio enfrenta o São Bento, no estádio Walter Ribeiro. Já no sábado, o Dricolor encara o Boa Esporte, às 9h da noite, no estádio municipal de Varginha. É, rapaz, não está fácil não, viu? Não está fácil não. Essa competição aí da Copa do Nordeste era para ser perto da eleição, né? Que aí garantia... Que foi... Está complicado. Deixe aí dentro do campo uma análise rápida do que foi Sampaio Goiás. É, um Sampaio que teve até algumas oportunidades, principalmente com o Willian. Agora o primeiro tempo que, assim, depois do gol feito, o Sampaio não conseguiu manter a mesma intensidade. Isso fez com que o Goiás crescesse de produção, tivesse mais posse de bola, e isso dificultou muito a equipe do Sampaio Correia. Sampaio que jogando dentro do Castelão está pecando nisso. Não está tendo o controle do jogo. Ele deixa que o adversário tenha o controle. E aí você correr atrás é muito mais difícil. E o Goiás, mesmo perdendo de 1 a 0, correu atrás para tentar empatar, mas conseguiu no segundo tempo. E com o artilheiro do campeonato. Assim, a gente sempre diz o seguinte, quando a fase está boa, até quando ele escorrega, ele acerta o chute. Chutou, escorregou a bola. O Andrei não teve culpa nenhuma no gol. Um lindo chute que bateu no travessão ainda. E depois do empate, o Goiás cresceu. O Sampaio se sentiu na obrigação de, principalmente, propor o jogo para tentar buscar o resultado positivo. E deixou os espaços. E o Alex Silva, com uma tirada sensacional de fora da área, virou a partida. Aí bateu o desespero na equipe do Sampaio Correia. Até porque, perdendo de 2 a 1, com a pressão do torcedor, ele tinha que ir em busca do empate e, de repente, da virada. Mas coisa que não aconteceu. E no finalzinho, naquele oba-oba de tentar empatar o jogo, deixou espaço na sua defesa. O Maranhão, na velocidade, partiu pela esquerda e foi muito inteligente. Porque ele poderia até ter finalizado. Mas ele teve uma visão de jogo sensacional. Rolou para o Michael, que fez 3 a 1. Decretou uma vitória que acho que não era esperada por ninguém do Sampaio Correia, principalmente pelo seu torcedor. Mas fica o sinal de alerta. Sampaio tem que ser mais intenso jogando dentro de casa. Eu acho que tem que ser mais organizado. E isso fez com que o Sampaio, mais uma vez, não conseguisse o resultado jogando dentro de casa. Agora você não percebe, olha só, o lance. Você não percebe que ele ficou com muito espaço para poder dominar, ajeitar, colocar na perna certa e chutar? É o que nós tínhamos falado sobre, acho que era o Walter, né? Isso. Jogador como o Walter, você não pode dar espaço. Porque se der espaço, ele tem a qualidade de dominar, de repente, de girar e de finalizar. Foi o que aconteceu com o Lucão. Então, ele teve espaço, o zagueiro não diminuiu o espaço dele. Foi o Maracazes. Ele girou. O Maracazes não acompanhou ele, ele girou e acertou um belo chute. Mas assim, eu acho que quando o zagueiro sai na caça, ele tem que ir até o final. Ele não pode dar espaço. Jogador de qualidade não pode ter, principalmente, essa liberdade que o Lucão teve. Mas é um Goiás que, depois da chegada do Nenei Franco, mostrou muita evolução. E o Sampaio, depois do título da Copa do Nordeste, está mostrando que está em declínio. Eu acho que é hora, principalmente, eu acho que voltar o foco. De repente, Fidelix, pode ser, ah, é que foi campeão da Copa do Nordeste, ainda está naquela fase de comemoração. Mas não pode deixar, principalmente para as rodadas sinais, tentar buscar, principalmente... Sair desse incômodo, né? Sair desse incômodo. Eu acho que tem que ser agora. O mais antes possível, o melhor. Mas a gente acredita, são 16 jogos apenas. Mas fica um sinal de alerta. Dois jogos fora de casa, pelo menos, eu acho que uma vitória o Sampaio tem que trazer. Agora, no momento, seria o principal objetivo do Sampaio, o título, se eu posso falar assim, para o Sampaio Correia, é sair da zona de rebaixamento, né? Ah, ninguém gosta de ficar na zona de rebaixamento. Você pode perceber que boa esporte, o próprio Sampaio Correia, o Cristiúma, esses times que estão ali embaixo, se sentem incomodados. Mas o Cristiúma, já teve uma situação pior. Vem em evolução, 3, 4 jogos, se não perde. Mesmo assim, veja como é difícil. Depois de 4 partidas sem perder, ainda continua na zona de rebaixamento. Mas mostrou evolução. E o Sampaio, pelo contrário. Entrou na rodada anterior e nessa rodada não conseguiu sair. Tem uma oportunidade amanhã. O bom da Série B é o seguinte. Numa sexta-feira você perde um jogo, tem a cobrança do torcedor, mas logo na sequência, no início da semana, no caso, amanhã, terça-feira, você pode reverter tudo isso. Como? Fazendo uma boa apresentação diante do São Bento e conseguindo uma vitória. É difícil, é. Mas o Sampaio já mostrou que jogando longe do Castelão, às vezes até por pressão do torcedor, aquela pressão psicológica, o Sampaio se apresenta melhor. Não tem aquela pressão normal jogando dentro do Castelão. A gente acredita que o Sampaio vai fazer um bom jogo e vai trazer um resultado positivo. Bom, para finalizar, nós temos aí a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí a Tlético Goianiense e CSA, CSA, que está numa briga louca com o Fortaleza. É, o CSA, que é o vice-líder da competição, um time muito bem treinado pelo Marcelo Cabo. Aí está a tabela completa, né? Você tem o Brasil de Pelotas, que também está na zona de rebaixamento contra o Boa Esporte. Aí é o jogo dos desesperados, Figueirense e Vila Nova, Goiás e Curitiba, Londrina e Oeste, Ponte Preto e Juventude, CRB e Criciúma, Paysandu e Guarani, São Bento e o nosso Sampaio Correia. E o Fortaleza, que é o líder da competição, vai receber o Havaí, que também está no G4. Então, um duelo interessante. Mas o mais importante é esse jogo aí, São Bento e Sampaio Correia. Mas a gente acredita que amanhã o Sampaio vai trazer um pontinho de lá, que sabe até a vitória. E para arrematar aqui o Esporte Guará, jogo importante mesmo, quem tem é o Imperatriz, né? Hoje à noite, joga pelo empate. Tem, principalmente, eu acho que ter, principalmente, a tranquilidade. É claro que vai encontrar um estádio lotado lá em Campina Grande. É um 13 da Paraíba, que jogando dentro de casa é muito forte. Tem um treinador que é acostumado a títulos, que é o Flávio Araújo. Mas a gente acredita na equipe que o Marcinho é um guerreiro. Então, hoje à noite, Imperatriz e 13, todo mundo ligadinho aí. Aquela corrente positiva para que o nosso cavalo de aço passe para a final da Série B. Bacana. Vem aí, Danilo Fenômeno Quixaba com VDR, voz da... Só mandar um alô especial para a nossa amiga Virgínia, ela que está ligadinha no Esporte Guará. Beijo para ti, Virgínia. Estava na praia pegando bronze. Beijo para ti, Virgínia. É, né? É porque... Tá certo, né, meu irmão? Tem que mandar um abraço, né? É isso aí, olha. Vem aí, Danilo Fenômeno Quixaba com VDR, voz das ruas. Tchau!